Em entrevista ao repórter Bruno Mendonça, na sede da Federação Paulista de Futebol, o presidente da Portuguesa, Manuel da Lupa, comenta sobre a estreia da Lusa na Série A2 do Campeonato Paulista e sobre os reforços da equipe. Acompanhe. Série A2 do Campeonato Paulista é destaque na TV FPF. Estamos aqui com Manuel da Lupa, presidente da Portuguesa, presidente da Lusa, que vai estrear na Série A2 enfrentando o Monte Azul. Chegou o Péricles Chamusca para treinar no time e alguns reforços também. Queria que você falasse sobre a expectativa desse início de competição, a Lusa buscando retornar à elite. Na realidade, a gente sempre fala, para a Portuguesa, infelizmente, cair para a Série A2 foi uma desgraça total depois da campeonato Paulista em 2011, mas a gente ganhou ou perdeu, ganhou dentro do campo ou perdeu dentro do campo. Vamos respeitar a decisão e vamos lá. A Portuguesa realmente vai manter um time mais ou menos, que tem mais ou menos chave. Trouxe mais o menino chamado Rafael, trouxe o Correia e trouxe o Maurício Moura, que é... Maurício, não, Moisés Moura, que jogava no Braga de Portugal. Depois jogou, ultimamente estava jogando no time da China. Ele era capitão lá, é bom jogador e a Portuguesa precisa mais, talvez, de um meio atacante e mais um centroavante. E depois temos que reforçar para o brasileiro, entendeu? A ideia é essa, porque é para a gente ver se a gente consegue subir para a Série A. Porque o lugar da Portuguesa não é na Série A2 e a gente respeita todo mundo, mas a gente está disputando indignado, mas indignado não é com ninguém, é com a gente mesmo, entendeu? Agora, você citou algumas peças que poderão chegar ainda, o time vai se reforçar ainda mais? É, tem que reforçar esse time que está aí, é o time que praticamente ficou, né? Mudou, saiu o Didas, saiu o Bruno Mineiro, que foi embora para o Japão, o Léo, que foi para o Japão. E nós estamos numa briga aí com a Ananias, por causa que ele assinou o contrato com a Portuguesa, mas ficou com o contrato federativo porque ele estava jogando e agora está arrumando um encreca para assinar o contrato federativo. Nós temos que entrar na justiça, vamos fazer isso talvez amanhã ou depois. Mas o time é mais ou menos esse, a gente tem, voltou o Kempis, que estava fora, voltou o Henrique, que estava fora. Então vai dar uma arrumada nesse time, mesclado com o pessoal das categorias de base, nós vamos fazer o time para disputar a dois. E vamos dentro da competição reforçando, pensando já no brasileiro da Série A do ano de agora, desse ano 2013. Para encerrar com você, a escolha pelo técnico Pérez Cristian Musca, retornando ao futebol brasileiro. Na realidade é um técnico jovem, com mentalidade jovem, bom técnico. A gente, nós tínhamos dois técnicos, a gente queria ir aí. Se não vier cedo, nós íamos lançar para o futebol brasileiro, o Belete, que era do São Paulo, que é uma pessoa que nunca foi técnico, e a ideia era lançar ele como técnico. Mas nós tínhamos duas alternativas. O primeiro era do Chamusca, acertamos com ele e ficou. E aí o Belete deve arrumar outro time, mas a gente tem a ideia, inclusive, de ter lançado ele. Eu acho que é uma nova mentalidade, sabe? O futebol é sempre aquele, entra A, vem B, vem B, vem C, aí volta o A, volta o B, e a portuguesa realmente pensou em mudar um pouquinho. Entendeu? É isso. Sair daquele ciclo tradicional. Eu sinto vicioso, entendeu? A gente quer mudar um pouquinho, fazer um time mais jovem, um time mais rápido, um time mais moderno. Entendeu? E a gente confia muito no Pelix, a música, até porque ele já fez no futebol, né? Aí o pessoal fala, ah, mas ele estava no exterior, não conhece o futebol brasileiro, que é a pergunta que os caras falam. O técnico do Fluminense veio do exterior e foi campeão. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, é só ter time, entendeu? E o técnico ter disposição, que eu acho que ele tem, uma comissão boa que veio, mantivemos a nossa comissão interna. E vamos lá, vamos lutar para fazer uma boa campanha no A2, com a intenção de subir e fazer depois no Brasileiro também.